Olá, estudante Unipinhal! Chegou o momento de fazer a rematrícula premiada. E preste atenção, você poderá ser sorteado! Nós, do Centro Regional Universitário Unipinhal, iremos sortear seis mensalidades gratuitas. Mas, para concorrer, você deve fazer a rematrícula antecipada. Confira o regulamento em nosso site e não perca essa oportunidade. Prepare-se para um novo mundo! Seja Unipinhal!